Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma caixinha de estresse pra você dar de presente pro seu namorado, pra sua amiga, enfim, serve pra qualquer pessoa. Resolvi pintar essa caixinha de madeira porque acredito que quando a gente faz com nossas mãos tudo bonitinho, com nossa mão de obra, eu acho que o presente vale muito mais, né? Então eu comprei essa caixinha aí de MDF, pintei de branco e azulzinho claro. Eu peguei umas cores mais relaxantes, né? Você pode fazer a cor que você quiser. Como é uma caixinha de estresse, eu fiz uma cor mais clean. Então preenchi todinho, eu mesma, pintando aí a caixa e depois a tampa eu fiz de azul. Você faz uma segunda camada, né? Porque a gente não tem muita prática. Então a gente não sabe como faz direitinho, mas a gente dá um jeito. Então eu passei a segunda camada, eu tô usando a tinta pra madeira. Eu até mostrei aí no começo do vídeo, tinta pra artesanato. E aí a tampa, fizemos de azul clarinho. E assim ficou, ó, nossa caixinha. Olha que belezinha. Por dentro, tudo pintado. Agora vamos preencher. Coloquei um papel, você pode colocar palha, papel seda, da cor que você quiser. Esse é o que eu tinha em casa, então eu coloquei aí só pra forrar. Comprei um cubo mágico, que ele é um pouco, né, distrativo. Pra mim é anti-estresse também. Então eu deixei aí como um dos artigos e fui organizando a caixinha. E, né, não podia faltar spinner. O famoso spinner que tá sendo febre aí, que diz que ia ser anti-estresse também. Então eu deixei, comprei um pra ele. Esse, na verdade, é uma caixinha pro meu namorado que eu fiz. Comprei, deixei aí. Deixei também nessa caixinha uma geleca. Ela é um pouco durinha, então ela dá pra manusear bem. Ela faz aqueles furinhos que pra mim, nossa, é muito terapêutico. Então eu deixei aí pra ele brincar quando estiver estressado, apertar, enfim. O próximo é esse, é Guda Tema, se não me engano, esse personagem, pra mim é um pintinho. É um ovo anti-estresse. Você pode fazer até com bexiga e farinha. Tem vários, né, caseiros anti-estresse. Até aquelas bolinhas de borracha. Mas como eu tinha esse, eu deixei esse daí dentro da caixinha. Acho que por último eu coloquei esse squishy, que ele é anti-estresse também. Ele vai ficar apertando, ele é mais uma bem macia. Ah, é muito gostoso o squishy, gente. Muito bom mesmo. Ui, desastrada. Tinha que ser, né? Senão não seria eu. No caso é um sorfetinho bem fofinho. E aí eu coloquei umas estrelinhas. Você encontra na papelaria, só pra dar um toque especial, né? As estrelinhas aí deram cor. E ficou assim a nossa caixinha de estresse. Muito fácil, né, gente? Dá pra ser um presentinho assim pra quem quer fazer uma surpresa. É muito fácil de fazer. Você pode comprar a caixinha pronta. E depois no final eu embrulhei. Aí eu peguei um papel que eu tinha. Você pode colocar fitas coloridas, ou papel de presente. Mas eu achei legal esse papel mais... É... Cor de terra, assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Deem muito joinha pelo trabalho, né? Porque deu mais de uma hora aí. E ficou em quatro, cinco minutos. E é isso. Deixe seu like, se inscreva. Assista os vídeos anteriores. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto